Minha escolha é viver Não apenas de palavras, mas também magia E eu irei Sim, eu irei Vem comigo, gente! Minha escolha é viver A maneira que este povo nunca entendeu Não, não é que eu quero te seguir Não apenas de palavras, mas também magia E eu irei Sim, eu irei E eu vou alcançar E só a luz de Deus entrar A escuridão não poderá te segurar Eu não olharei pra trás Eu não olharei pra trás O que é velho já passou E tudo novo se faz Tenho um mal a atingir E tudo que me atrapalha Eu entrego a ti E eu irei Sim, eu irei Eu não olharei Eu não olharei pra trás Eu abro a porta e a chanela Eu deixo a luz de Deus entrar A escuridão não poderá te segurar Eu quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Vamos lá Vem alto, vem Sim, eu vou alcançar Sim, eu vou alcançar A porta e a chanela Eu não quero ir A escuridão não poderá me segurar Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir